Olá a todos, meu nome é Gisele, sou mãe do Vinícius, curso Ensino Médio no Monte Castelo. O que faz a diferença nessa escola? Ela trata cada aluno como seu filho, como um ser humano, de forma muito humana, com amor, com carinho, com dedicação. A troca de ideia com os pais é uma escola constante, é uma escola respeitosa, inclusiva e de muito, muito respeito da minha parte. Ela melhorou meu filho em todos os aspectos, principalmente como ser humano. Muito obrigada.